peguei três tipos aqui que são os principais essa é uma frigideira de inox de aço inox com um fundinho triplo então você vê que ela é maiorzinha aqui isso significa que ela espalha bem o calor e esse tipo é muito importante para quem gosta por exemplo de fazer um bife e depois fazer um molhinho como sabe um queimadinho que fica na panela porque nesse não fica fica que esse tem o antiaderente é isso menina bife bom a gente faz essa aqui pra peito de frango você pode usar fazer omelete pra fazer panqueca tudo que não pode grudar você tentar fazer omelete aqui ó não vai dar certo como é que faz pra não grudar mas ele tem que pôr muita gordura entendeu e aí a gente quer colocar menos gordura vai na antiaderente a antiaderente é assim ela essa aqui é quase que eterna é cara você compra uma vez e patrimônio é amortiza ali em 30 anos ou mais entendi essa aqui de tempos em tempos tem que trocar porque é de tempos curtos em tempos curtos quanto mais baratinha menos dura e aí a gente vai lavar passa aquela parte verde da esponja e tiro antiaderente e raspa colher mas ela é importante de ter para fazer omelete para fazer coisas a panqueca aqui passou aquele aquele qualquer nome lencinho papel toalha toalha essa aqui não essa é melhor lavar mesmo na de ferro é porque essa não é de ferro essa aqui tem um revestimento ela não é de ferro ela é de inox e ela tem um revestimento antiaderente a de ferro é outro metal mas a de ferro não gruda não gruda então vai como sendo um lave vai colocando óleo 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 ela não gruda não não gruda tanto é não ela é entre essa e essa aqui eu separei essa frigideira aqui ela nem é uma frigideira muito boa ela é uma frigideira assim produto de qualidade inferior porém ela tem uma qualidade que eu adoro que essa borda alta aqui tá e com isso ela fica entre uma frigideira uma panela dá pra fazer risoto dá pra cozinhar macarrão em porções menores né tudo que você faz aqui você pode fazer nela e mais coisas que você faria numa uma panela numa cassarola maior então é uma super multiuso você por exemplo produção cadê a da júlia por favor levar pra casa aqui é ótima de ter com isso tudo aqui na panqueca a gente vai usar essa aqui é a antiaderente nenhuma dessas é a prima dessa que é prima dessa aqui essa só um pouquinho maior pra gente fazer uns discos maiores mas se você quisesse fazer um disco menor também poderia a gente vai ter que fazer aquele negócio que faz assim eu não só você e esse é o meu único medo tá vamos lá então com isso tudo aqui quando você for adquirir a a sua frigideira qual você compraria antiaderente com certeza é que eu tenho gordura é por isso né com certeza agora eu acho que no próximo etapa da próxima vez que eu vier aqui eu já vou tá com essa porque aí já vou ter mais mais sabe elementos da minha cartilha mais repertório repertório a palavra repertório um risoto por exemplo maravilha